Olá, tudo bem? Muitas pessoas têm dúvidas sobre, ao escolher o investimento, qual é a vantagem de escolher um determinado investimento que possui imposto de renda, que é cobrado o imposto de renda, e outros investimentos que não possuem, que são isentos do imposto de renda. Meu nome é André e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente precisa compreender é como que é a alíquota de imposto de renda nos investimentos de renda fixa e fundos também, fundos DI, fundos de renda fixa, fundos multimercados. O imposto em cada investimento é cobrado de acordo com o prazo em que o investidor permanece naquele investimento. O investimento sem imposto mais popular que as pessoas conhecem é a poupança. Ao trocar a poupança por algum outro investimento, qual é o impacto que o imposto possui nessa tomada de decisão? Isso é muito simples a gente perceber. Atualmente, a rentabilidade da poupança é 0,5% ao mês, mais a variação da TR. Então, nós temos 6,17% ao ano, mais a TR. Então, para estimar, vamos considerar 7% ao ano a rentabilidade da poupança. Hoje, enquanto eu faço esse vídeo, a taxa analisada do CDI é de 12,60% ao ano. Então, a primeira conta que a gente precisa fazer é a seguinte. Quanto que eu tenho de rentabilidade na poupança e quanto que eu tenho de rentabilidade numa modalidade de investimentos que renda 100% do CDI, portanto, uma modalidade de renda fixa também? Então, se hoje eu tenho uma modalidade de investimento que rende 100% do CDI, isso significa 12,60% ao ano. E aí, obviamente, eu vou estar exposto às alíquotas de imposto de renda. Se esse meu investimento eu precisar resgatar em até 6 meses, então a minha alíquota vai ser de 22,5%. Logo, anualizando a taxa, eu teria o 12,60% menos 22,5%. Teria uma rentabilidade líquida de 9,76% ao ano contra o 7% da poupança. Então, note que mesmo a poupança sendo um investimento sem imposto, você obter uma taxa de 100% do CDI hoje. Mesmo com o imposto, ela vai te dar uma rentabilidade líquida superior à poupança. Se a gente considerar que esse investimento vai ficar mais tempo, quanto maior o tempo, menor vai ser a alíquota do imposto, conforme a gente já mostrou na tabela anterior. Então, a diferença para o investimento, mesmo tendo imposto com a poupança, vai ser cada vez maior. Por exemplo, se você ficar com esse investimento de 100% do CDI e a taxa de CDI anualizada permanecer inalterada durante esse prazo, Então, a sua alíquota de imposto vai ser de 15% quando você resgatar o investimento. Então, vamos calcular agora. 12,60%, 15% menos. Então, a rentabilidade líquida, você fazendo investimento 100% do CDI, vai ser de 10,71% ao ano contra o 7% da poupança já descontado o imposto. Então, esse é o primeiro exemplo que mostra que um investimento, por não ter imposto, necessariamente não é melhor que um outro investimento que tenha imposto. Uma outra comparação muito comum é quando as pessoas falam das LCIs e das LCAs que são isentas de imposto. Então, nesses casos, você tem que fazer uma conta para entender como que seria a vantagem de investir numa LCI sem imposto, comparada com outro investimento que possui imposto. Vamos supor que você tivesse duas situações. Uma LCI que rende 85% do CDI e um CDB que renda, por exemplo, 115% do CDI. Ambos os investimentos, nós vamos dar um prazo de dois anos para padronizar a conta. Então, nesse caso, o 115% do CDI, descontado o imposto, nos daria uma rentabilidade líquida de 97,75% do CDI, ao passo que a LCI, mesmo sem imposto, te daria uma rentabilidade de 85% do CDI. Então, esse é um outro exemplo de como uma LCI de 85% do CDI, mesmo sem imposto, rende menos do que um CDB de 115% do CDI, considerando os dois casos um prazo de dois anos. Vamos supor que você tenha à sua disposição um CDB de 120% do CDI para dois anos. Então, você quer comparar com alguma LCI para poder entender se aquela rentabilidade é melhor ou não do que a da LCI que não tem o imposto, ou da LCA. Então, é simples, você vai pegar os 120% do CDI, diminuir 15% e você vai chegar em 102% do CDI líquido. Isso significa que qualquer LCI ou LCA que renda menos do que 102% do CDI líquido, ela está tendo uma rentabilidade inferior a um CDB de 120% do CDI para dois anos. Da mesma forma, muitas vezes você vai ter a situação contrária. É importante que você entenda que não é porque um investimento tem ou não tem imposto que ele vai ser melhor do que outro. Isso é uma característica do tipo de investimento, porém, não é uma verdade absoluta. Então, na hora que você for tomar a sua decisão de investimento, você tem que ter clareza e comparar as taxas fazendo a conta pelo retorno líquido. Então, mais importante de saber quanto você vai pagar de imposto é qual é a sua rentabilidade líquida, para você fazer a comparação entre investimentos do mesmo prazo e tomar uma decisão que vai ser melhor para você, mesmo que tenha imposto ou que não tenha imposto.